Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Aqui vou continuar fazendo mais fases relacionadas, mais missões relacionadas a Pérola e o El Azul Então eu tenho que ir aqui para a cidade de Domino e entrar no barzinho lá Aparentemente esses dois são dois cachaceiros que não conseguem sair do bar Aqui estão eles Eu quero visitar Diana em Jail, então eu estava esperando que talvez você pudesse levar a Pérola Aceitar Muito obrigado, eu me sinto seguro sabendo que você está com ela Existe um lugar que eu devo visitar, você vai lá em frente Pérola, tenha cuidado Ok, você está bem El Azul Alexandrite El Azul acha que é a culpa dele que ele falhou proteger a Esmeralda Foi culpa da Esmeralda né Ela chegou e falou, não, eu que vou lá para o negócio de magia, você fica aqui Eu falei, fica comigo desgraçado Mas não ficou comigo, ridículo Então é isso, vamos lá para a cidade de Jail Amor Eu já sabia que eu ia para lá Então é isso, tem que vir aqui na parada E a Diana está aqui no depósito fingindo ser estátua Não, agora ela realmente é uma estátua Dianna Cristalizada O que nós devemos fazer Não se preocupe É isso ai, no fim das contas você está comigo Chuim Tudo bem, vamos perguntar aqueles dois o que aconteceu Você sabe porque de Dianna ter se transformado em uma pedra? Aquela estátua de Vênus de diamante Eu não sei também Eu uma vez ouvi que o Jami que fechar o seu coração se transforma em pedra Isso não é certo É uma cerimônia de escolher seus parceiros Assim que o Jami começa a coletar as chaves do coração Então o Jami acorda de um guardião de pedra para se transformar em seu cavaleiro Ela está agindo estranho É uma delas, Madame Jami O que ela é? Eu? Você... Você está procurando pelas chaves do coração, certo? Então vamos lá Então vamos indo procurar essas chaves do coração ai A primeira delas que eu vou pegar Tem que ir lá para o negócio de magia E ir na sala de um dos professores Do Mercianze 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 Vou falar com ele Eu posso te ajudar com algo? Ah não, está ali a chave Uma chave do coração Você pode vê-la? Ahn... posso tê-la? Ok, pega ai Não significa nada para mim Muito obrigado Então essa é a chave do ódio Ahn... está sentindo como se estivesse sendo observada Parece que só faltam mais duas Agora eu acho que é nessa loja aqui que eu tenho que ir Aí, mais uma chave Uma chave? Meu coração está brilhando Meu coração está brilhando Deve ser uma chave do coração Essa é a chave da dor para abrir o coração da Diana Mas eu não acho que ela é a única Que estranho, você não acha? Só falta uma Só falta uma E agora Ah, outras tem que ir para a entrada de gel Cadê a entrada de gel? Oh, caceta Aqui está Aqui está É uma chave? Essa é a chave do orgulho É uma parte do coração da Diana Você ouviu algo? Talvez seja só a minha imaginação Vamos lá Parece que é isso tudo Vamos ver a Diana Então vamos lá para o palácio de negócio e... Trocar ideia com a... Trocar ideia não, né? Usar as chaves da Diana Ela não está mais aqui Bem, eu vim aqui e acho que eu tenho que perguntar para o pessoal lá de cima E falar Ei, onde é que ela está? Ah, eles moveram... Agora é fala Que moveram a estátua da Vênus Para... Para o andar abaixo Só que eu fui lá e não estava Só que eu tenho que falar com ela Para dar o motivo de desaparecido Mas que lugar estranho Você achou as chaves do coração? Ela azul, nós estávamos procurando com ele Antes de Diana puder nos encontrar Ela se transformou em uma pedra para fugir de ser morta pela caçadora de joias Tente a chave Você achou minha alma Muito obrigado por vir Tchim! O que você quer dizer? A verdade sobre a caçadora de joias? Sim, mas primeiro eu devo contar Que a caçadora... O motivo da caçadora de joias É vingança contra os Jumes Vingança? Você também... Ouvem, certo? Há muito tempo atrás Os Jumes eram conhecidos como uma raça da amizade É por isso que eles tentaram se preservar Dando choro para os machucados As... As... As lágrimas são compostas de... Da própria vida Lágrimas de cura Mas... Quando a era da grande caça aos Jumes terminou Nós mudamos para preservar a nós mesmos Então nós não podíamos mais chorar Nem dar vida aos outros Então os Jumes se retiraram de outras raças E viveram escondidos numa cidade só deles A cidade das joias... Isso... E então ela sequestrou Fleurina A única Jume que podia curar com Suer Laions E começou uma guerra com Deathbringer A caçadora de joias? Sandra! Mais que mulher... Começou uma grande guerra com Deathbringer Usando Fleurina como sacrifício É isso aí... Contanto que eu tenho as lágrimas de Fleurina Os Jumes são invencíveis Então... O que vai ser de Fleurina? Isso significa que a Fleurina talvez ainda esteja viva Isso é maravilhoso Traga ela aqui diretamente Essas crianças precisam do choro delas Por quê? Por que a gentil Fleurina precisa ter a vida dela espremida até ela morrer? É esse que é a maneira de sobrevivência dos Jumes Fleurina não é contra isso Cala a boca! Eu vou fazer o mesmo com você Espere! Nós não podemos matá-la Nós ainda temos que conseguir nossas lágrimas de volta Pérola Ninguém é salvo através do ódio Nós devemos amar cada um Assim como fizemos anos atrás Se isso é verdade Então por que você não chora? Você pode virar o sacrifício ao invés de Fleurina E jogou o negócio na teta dela E roubou a pedra da outra Diana! Diana! Impossível! Você não pode nem proteger o seu próprio guardião Diana! Uma luz é escondida por outra luz Apenas Black Pearl pode pará-la Ache ela! É... É... Complicado Merda! Ah, ele tirou o negócio que se recompõe na orelha dele E quebrou Seria legal fazer isso, né? Olha! Olha, Pérola! É... Olha o que a Diana deixou É uma cor diferente Nós precisamos pensar sobre nós mesmos Jamy e a Caçadora de Jamy Sim! Você deve considerar isso também Se você vai abandonar a gente Então faça isso agora Eu... Não deveria ter claro você nisso Adeus! Acabou a missão? E é isso aí! Mais uma missão finalizada! Tô ficando cada vez mais perto do fim Estou quase acabando essa longa jornada E agora vou indo aqui em direção ao meu quarto Para poder contar as fofotas do dia para o meu Cacto Oi Cacto! Fala com ele! Que complicado! E é isso aí! Vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo mais um episódio Mais uma missão Porque eu estou fazendo uma missão a cada episódio Então é isso! Até o próximo vídeo! É nóis!